Galera, então, pra gente finalizar os dados vitais, a gente precisa falar disso aqui que é extremamente importante, tá? Saturação de oxigênio, tá? Então já falamos de dados, de sinais vitais, acrescentamos agora glicemia e dados vitais. Galera, pra iniciar 2022, entrar com fevereiro com tudo, tá? Os sete primeiros vídeos de fevereiro já foi falando de algo que é básico, que é extremamente importante, que vai abrir muito a sua mente na parte clínica, tá? Então se você chegou a partir do último vídeo, a gente ainda tem seis vídeos anteriores. Então olhe em cima, olhe em algum lugar que a gente vai deixar esses vídeos em uma playlist para facilitar os seus estudos. Aproveitando, não deixe de dar aquele like, aquele comentário e, claro, siga a gente lá no Instagram. Vamos pro vídeo! Saturação Saturação Galera, o que é a saturação? Saturação, vamos lá. Ah, um tecido está com a saturação boa, alguma coisa está com a saturação ruim. Então saturação, a gente pensa... Eu vou tentar fazer um negocinho quadrado aqui, pra ninguém esquecer, tá? Então vamos lá. Saturação 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 De Oxigênio Tá? Então eu vou fazer um negocinho quadrado aqui, ó. Um negocinho quadrado com essas patinhas aqui, tá? E o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é uma hemoglobina, tá? Hemoglobina, vamos representar por um HB. Isso aqui é uma hemoglobina. E o que vai se ligar nessa hemoglobina é que vai ser o oxigênio, tá? Então vai ter uma molécula de oxigênio aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Então vamos lá. Ah, essa hemoglobina aqui, ela só consegue se ligar a quatro moléculas de oxigênio. Ela está saturada em quantos por cento? Se a capacidade são quatro, então eu tenho a hemoglobina saturada em 100%. Óbvio, né? Éder, e se eu tivesse isso daqui? Eu poderia falar que essa hemoglobina está saturada a 100%? Logicamente não. Seria, então, 75%. Éder, e se tivesse uma hemoglobina saturando desse jeito? Aliás, com duas moléculas de oxigênio ligadas apenas, tá? Aí não poderia falar 75%, eu falaria 50%. Éder, e se eu tivesse uma hemoglobina só com uma molécula de oxigênio? Eu posso falar 100%, 75%, 50%? Não posso, 25%. Só que o que acontece? No nosso organismo, no nosso sangue, a gente tem milhões de hemácias. Por isso que a porcentagem não é 100% ou 75%, tá? A porcentagem que a gente considera de saturação, a gente considera de 94% a 99%, certo? Então, se a gente considera de 94% a 99%, pensa o seguinte, uma vai estar assim, outra vai estar toda ligada, Então, vai ser o quê? Uma média de todas, a gente tem o quê? De 94% a 99% de saturação. Um valor abaixo de 94% é um valor ruim, porque isso é uma média de todas as ligações da hemoglobina aqui lá na hemácia, tá? E um valor acima aqui, já é um valor irreal, que o aparelho não consegue mesurar a quantidade em excesso de oxigênio. Então, o que a gente precisa compreender? Quando você coloca um aparelho no dedo do paciente para verificar a saturação de oxigênio, você pensa o seguinte, aquilo ali é só uma amostra daquela região ali, ó. É só uma amostra que tá ali. Então, esse dado não é real, ele é um dado aproximado. Então, por isso que eu preciso olhar o paciente como um todo. Mas me ajuda muito bem. E se você não sabia, a saturação confiável periférica, ela precisa ser a partir de 9 minutos. Porque em 9 minutos, já circulou praticamente quase todo o sangue no corpo inteiro. Inclusive, então, passou todo o sangue naquele local. Ou seja, aquele equilíbrio de saturação no monitor, em 9 minutos você já tem. Desde que não tenha trocado de dedo, certo? Então, grave essa informação, porque ninguém já falou isso pra você, eu acho, né? A não ser que foi eu mesmo falando em um vídeo meu. Vamos lá. Veja só. Então, a saturação, tá? Ela tem esse valor aqui, é muito importante. E agora, o que vai atrapalhar as moléculas de oxigênio a se ligarem àquele hemoglobino? O que pode se atrapalhar? Primeiro, você pode ter uma ausência de ferro, porque o ferro ajuda a deixar esse oxigênio ligado à hemoglobina. Então, lembra da anemia. Por que a anemia é um problema? Por que a anemia mata? É porque se eu não tenho o que segura o oxigênio aqui, é como se fosse... Se eu não tenho o que segura o oxigênio, ele não consegue segurar. Imagina só. Ele tem que segurar em algum lugar pra não cair. Se não tem esse lugar pra ele segurar, ele nem chega lá, ele nem fica lá. Então, se não tem ferro, é um problema. Então, anemia é um problema pra saturação? É, anemia é um dos problemas. Outro problema é que a saturação de oxigênio tem influências, ou seja, alterações, quando eu tenho um aumento ou uma diminuição de temperatura. Então, não sei se você estudou muito bem ou lembra de fisiologia humana, na parte de oxigênio terapia, que existe desvio da oxiomoglobina pra direita ou pra esquerda, devido ao aumento de temperatura, devido ao aumento de CO2, devido ao aumento do pH, entende? O pH muito ácido, enfim. Então, veja só. A saturação, então, ela não depende só do oxigênio na troca gasosa, que talvez o que a galera mais pensa é o seguinte. Uai, a saturação é um problema respiratório. Se a saturação está baixa, o problema é porque não está tendo uma troca legal. Não. Não necessariamente é só um problema de troca. Pode ser um problema do trato superior, pode ser um problema de troca e pode ser um problema de quem carrega. E quem carrega é o problema mais importante também. É o problema que você tem que, agora, olhar exames laboratoriais do seu paciente. Então, se o seu paciente tem uma gasometria alterada, dependendo... Por exemplo, o paciente que está com, sei lá, 60 de CO2 na gasometria, cara, ele vai ter desvio da curva e da saturação. Se o seu paciente tem uma temperatura alterada, vai ter um desvio da saturação. Então, não importa se a parte superior está normal, a parte de troca está normal, mas se quem carrega a molécula de oxigênio não está conseguindo carregar por conta de desvio, isso também é igual a um problema. Então, verificar a saturação é a ponta do iceberg. Você tem que avaliar e avaliar o quê? Você tem que avaliar isso aqui, juntamente com frequência expiratória. Certo? Esses dois aqui são juntos. A partir do momento que você conseguiu fazer a relação de saturação com frequência expiratória, agora você precisa compreender exames laboratoriais para você realmente falar assim, nossa, o que está acontecendo aqui é... Alguém não está conseguindo carregar o oxigênio da forma que deveria. Se não consegue, eis aí o grande problema. Então, existe o quê? Um grande problema que é carregar a molécula também de oxigênio. Tudo bem? Então, isso tem que ficar fixo para vocês. Então, quando a gente fala em torno de saturação, entenda, tá? Essa influência aqui pode acontecer se o paciente perde volume de sangue, isso pode acontecer com aumento de temperatura ou diminuição, alteração de pH, aumento de CO2 e também por ausência de ferro ou diminuição de ferro no organismo. Então, observa que essa saturação aqui, existem diversos fatores que podem colocar ela numa situação ruim para o paciente. Por isso que é importante o quê? Você conversar com o seu paciente. Seu paciente... Ah, eu estava tomando noripurum, né? Noripurum é para quê? Qual a finalidade do noripurum? O paciente teve anemia? O paciente está fazendo algum tipo de reposição? Tá? Enfim, então é importante você conversar com o seu paciente ou com o acompanhante para saber quem é o seu paciente. Talvez o seu paciente não satura bem, você está ali. Fez a ausculta, a ausculta está limpa. O paciente... Aí você começa o quê? Querer encher o paciente de oxigênio. Vamos lá. Você coloca um cateter nasal, você coloca uma máxima renalante, a saturação do seu paciente... Vamos imaginar que está 90 ou 89, tá? Só que você não entendeu o contexto. O cara está 89, mas ele está tendo uma boa troca, ele tem uma expansibilidade ok. O problema dele, você já tem que descobrir. Talvez o problema seja hemoglobina, talvez seja temperatura, talvez seja CO2. Então, não adianta avaliar só o valor de saturação e ficar preocupado. Você tem que ter um contexto clínico envolvido, tá? Então, saturação, frequência expiratória e olhar o seu paciente como um todo é o principal para você começar a entender a clínica e a hemodinâmica do seu paciente. Gostou dessa série? Coloca os seus feedbacks aqui abaixo. Se você viu esse vídeo como o único vídeo dessa série, veja os outros vídeos de feedback. Isso é muito importante para que eu possa criar séries assim, com uma perspectiva mais clínica do que trabalhar com valores propriamente dito. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau. Tchau.